E hoje eu vou mostrar pra vocês se é possível ou não juntar 1 milhão e 42 mil reais Começando apenas com 1 mil e quinhentos e vinte reais Investir e gostar é só começar Será que a Bettina Rudolph conseguiu juntar 1 milhão e 42 mil reais em 3 anos Começando apenas com 1 mil e quinhentos e vinte reais Será mesmo que é verdade? Será? E a Empiricus, a empresa que a Bettina representa Eu acho genial na parte de marketing Porque eles causam... Causam demais Olha só a repercussão que deu todo esse caso E a Bettina foi no pânico essa semana e deu uma notícia muito interessante Apesar de todo esse rebuliço, ela conseguiu E aí do outro lado, se interessar e falar sobre o assunto e sobre o mercado financeiro Muita gente essa semana me mandou mensagem lá no Instagram No e-mail, mandou mensagem no site Perguntando se era possível essa façanha aí, meu Será que é verdade? Mas antes, antes de saber a verdade sobre a Bettina Se inscreve aqui no canal, toca o tacariga aqui, play E dá um joinha pra nós, compartilha nos whatsapp Tem um, como diria o Niwagra, tem a piroquinha tortinha aqui Compartilha esse vídeo pro japonês Leva a palavra financeira assim como a Bettina fez lindamente e graciosamente Team Bettina E a história da Bettina começou quando ela apareceu no vídeo, inclusive você deve ter visto aqui no canal do japonês Antes de começar Ela falou Oi, tudo bom? Oi, não é Bettina? Tica, 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 comecei com um milhão Desculpa, é... Comecei com mil e quinhentos e vinte reais e transformei em um milhão Oi, veja como é fácil aqui Um lançamento eu fazer e tudo mais E todo esse blá 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 Mas é, eu falo de novo, é genial o Marx da Empiricus É genial É verdade Quer dizer, às vezes não Todavia, porém, não se enganem A Empiricus é uma empresa que vende PDF Você pode ver aqui também num vídeo que tem na internet Aí o pessoal falando aí no curso do Érico Rocha até Falando exatamente isso A dificuldade que é se vender o PDF Então eles, como uma empresa de geração de conteúdo Vão gerar diversos conteúdos, não é verdade? Então, sei lá, se Bettina der ruim, se acontecer alguma coisa com a Vale Se não acontecer, se der Bolsonaro, se não der Por quê? Porque eles têm que realmente verificar todos os cenários Já que eles são uma empresa de conteúdo E aí, cabe a você aí do outro lado, se um cabeção aqui Ou perguntar também pra alguém E fazer a curadoria do que eles te oferecem Então eles vão soltar milhões de informações Mas você vai ter que saber realmente o que interessa O que você acha que pode acontecer Realmente, não seguir na louca, né? O que eles falam Então é possível? Contar agora que você vai falar É verdade? É verdade ou é mentira, japonês? Eu fiz umas contas bem bestas aqui Pra você ter uma ideia se é verdade ou não Se você começar com 1.520 reais Você vai ter que ter uma taxa anual de rentabilidade 775% ao ano E no primeiro ano, seus 1.520 reais vão virar 13.300 reais E no segundo ano, seus agora 13.300 reais vão virar 116.375 reais O maluco é bravo E no terceiro ano, seus 116.000 reais vão virar 1.018.000 reais E mesmo assim, a gente não vai ter conseguido 1.042.000, por quê? Porque faltou uma criaria ainda Faltou 23.000 reais Eu roubei aqui, eu olhei o número porque... A cabeça é grande demais Então pra você, povo brasileiro, jovenzinho, é... Véio, nem feito ou não, que 3 anos todo mundo tem Você teria que conseguir 775% ao ano Isso dá 11.923% do ACDI Pra que você consiga uma taxa de 775% ao ano Você acha que é possível isso aí? E você aí do lado, eu coloquei aqui, ó Se você acredita ou se você não acredita na Betina Você acredita na Betina? Eu vou colocar um vídeo de um lado Que vai mostrar qual o maior papel O papel que mais rendeu na Bolsa Brasileira Nos últimos 3 anos E quanto ela teria se ela tivesse aplicado 1.520 reais E do outro lado, eu vou colocar também O rendimento da poupança Caso você não acredite que a Betina tenha conseguido E quanto ela conseguiu com a poupança Então eu vou colocar aí E o meio